Em São Paulo, você tem uma per capita muito melhor. Você tem uma quantidade de milionários maiores. Mas tem os problemas de lá também. Tem também os problemas, mas eles giram um pouco mais fácil do que esse tipo de produto. Na Bahia, não. Na Bahia, você tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Porque o público é único. Já que você falou o nome do empreendimento, o mesmo do Monvé é o mesmo investidor do Legacy. Que é o da UR também. Que também. E foi o do Dazul lá atrás. Exatamente. Então esses caras, eles rodam. Vamos por menos até a gente aqui... Esses aguentam. Isso. É, eles aguentam. Esses aguentam. E já sabem como é que a roda funciona. Você pega, por exemplo, um produto desse padrão. Tá hoje falando de um IPTU de 15 mil reais. Tá.